Agora, olha que interessante, a velocidade limite. Aqui eu fiz para uma gota de chuva, tá? Inicialmente, nós temos o peso para baixo, MG. Só que quando o corpo começa a cair, começa a aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, começa a aumentar a força de arrasto. Aí chega um momento que a força de arrasto aumenta tanto, 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 que ela acaba se igualando. Opa! Movimento, movimento, com essa força para cima igual a força que tem para baixo. O que acontece? Eu vou ter força resultante zero, aceleração zero, e se a aceleração é zero, o corpo cai em MRU. Então, velocidade limite é quando o corpo começa a andar em MRU. Inclusive, aqui tem até uma conta. Eu posso igualar MG a força de arrasto, inclusive, calcular a velocidade limite. Dificilmente vai ter que calcular a velocidade limite, mas é importante saber que quando chega a velocidade limite, fica em MRU. Porque o que tem para cima de força de arrasto, se anulou com o que tem para baixo.